Pare personalizado, acompanhe comigo as imagens. A sinalização improvada, improvisada, melhor dizendo, foi registrada em uma rua do bairro Pampulha e precisou ser feita por moradores para evitar acidentes. Os acidentes eram constantes por lá, aí os moradores falaram assim, e aí, cadê a sinalização, cadê a sinalização? Ah, não vou fazer, então peraí, eu vou resolver. E essa sinalização improvisada foi feita, olha só. O problema nesse cruzamento aqui está sério. Aqui já aconteceram vários acidentes. Recentemente, uma motocicleta passou por aqui, invadiu o cruzamento, bateu num carro que descia aqui à rua José Carias Júnior, aqui no bairro Pampulha. Bom, e aí foi o seguinte, o motociclista ficou muito ferido, a situação foi grave, corpo de bombeiros foi acionado e ele foi levado para o Hospital de Clínica Saúfo, Universidade Federal, aqui de Uberlândia. Agora, o seguinte, sinalização de parada obrigatória tem. No chão aqui, está tendo também, mas percebam muito bem que ela não está muito bem feita, porque, na verdade, foi uma forma que os moradores encontraram e improvisaram aqui, bateram um carro aqui e fizeram essa sinalização para ajudar aos motoristas a perceberem a necessidade de chegar aqui no cruzamento, parar o veículo, prestar bastante atenção antes de invadir o cruzamento e seguir viagem ou destino. Igual esse carro aí, tem que chegar, parar direitinho, olhar de um lado para o outro e depois seguir o destino, é assim que tem que ser feito. Mas está um bafafá danado, porque o povo aqui não aguenta mais, a situação está complexa, não é companheiro? E aí está difícil, vocês estão testemunhando acidente demais aí, né? É uma bagunça danada, o negro vem, passa correndo aqui, é bravo, né? E os pegando, o bambu está gemendo? Eu tenho meu neto que mora aqui, então não pode, né? Deixa eu te falar, aí bateu uma moto com o carro aí já? Bateu, já várias vezes, bagunçado, mas nada. Agora me conta aqui, foi você que fez essa pintura aí? Foi, vai fazer o quê? Foi dia dos pais. Pois é, dia dos pais você fez? Eu fiz isso aqui, ó. Para ajudar a sinalizar o lugar aí. Nós sentados aqui, ó, minha filha mora aqui, sentados aqui aí, avançando aqui, vai, mata alguém, né? Tem que tomar uma providência, vou ter que tomar uma providência. Ficou até bom, ficou até bom, você pegou referência de onde das outras ruas? Não, eu improvisei. Improvisou, improvisou. Vizinha sabe mais do que eu, é que ela já reclamou, já? Exatamente. É. E você, você tem visto esse problema aí, porque você tem filho aqui, está preocupada? Eu moro bem na esquina aqui. Eu já presenciei vários acidentes aqui, batida por causa desse paro. Agora, eu não entendo o porquê que eles fizeram lá naquela esquina, pintaram e não chegou até aqui. E na verdade, não é só essa rua, é o Pampulho inteiro que está com essa necessidade, sabe? Está complicado. Está complicado, está bem complicado. E uma coisa tão simples de resolver, né? Vocês estão preocupados, porque você está preocupado também com os moradores aqui, né? Vocês ficam por aqui. Realmente, porque à noite a gente escuta assim, a velocidade assim, rápida e não para, não. Falta de sinalização mesmo. Exatamente. Bom, outro problema é o seguinte, gente, é a questão da imprudência também, né? Porque o pessoal estava me contando aqui, que motociclista passa aqui... Passa correndo aqui, carro pequeno, caminhão mesmo, passa. É perigoso, né? É difícil, né? E a reclamação está geral. Geral. Geral, geral, tudo aqui, ó. E outra, placa no par, no corte, de baixo também, né? Faltando. Não tem placa. Não aguenta mais ver acidente? Não, aqui não. Perigoso, mas meus netos brincam muito aqui, ó. Arrisca, né? Coisa tão simples de ser resolvida. E é uma coisa, sim, que ajuda vidas, né? Porque eu já vi vários acidentes aqui, criança e tudo. E é muito simples de ser resolvido. Uma coisa muito mínima. Puder ajudar, a gente agradece. Do jeito que está, não dá. Não dá, tá? Insuportava a situação. Muito perigoso. A população tem toda a razão de reclamar. A Secretaria Municipal de Trânsito e Transportes informou que vai enviar uma equipe até o local para que as providências necessárias sejam tomadas em relação a esse fato. A população está cansada, né? Está cansada. Eles vão avaliar lá a situação e adotar as medidas cabíveis. E informam ainda que demandas como essa em relação à sinalização podem ser feitas através do Serviço de Informação Municipal, que é o 3239-2800. Então, você que está acompanhando o Balanço, tem algo acontecendo aí no seu bairro em relação à sinalização entre contatos. Agora, vamos conversar, falar sério em relação a isso. Gente, a sinalização aqui na nossa cidade precisa ser melhorada, precisa ser modernizada o quanto antes. Você não acha, não? Em todos os bairros, não só nos bairros, mas regiões até centrais da nossa cidade. Não dá mais. Precisamos de mais investimentos em relação a isso. Isso é muito sério. Ah, Rafael, mas muitas das ocorrências de acidentes envolvem a imprudência. Sabemos disso. Mas não é porque envolve a imprudência que a gente vai arriscar, que a gente não vai sinalizar melhor a nossa cidade. Precisamos melhorar isso. Precisamos melhorar isso.